Dinê Maria de Douradina, Paraná Pra TV, rodeio a TV do Cowboy Brasileiro Agora vai assistir A brinda porteira, a brinda porteira Lançando é você, Dinê Maria, lançou É no Vietnã do Paulo Emílio Garra, garra, garra Pulou no Vietnã Vem de contra o Palma Sai, suzino I've been watching my TV